A reflexologia facial, assim como a reflexologia podal ou a reflexologia palmar, é extremamente eficiente, dá resultado já na primeira sessão. E hoje eu vou ensinar vocês, então, aonde estão os reflexos da coluna, né? Quem tem dor nas costas geralmente tem problema de coluna, na maioria dos casos, tá? Não é generalizado, tá bom? Mas na maioria dos casos a pessoa tem, sim, um problema de coluna pré-existente. Então, como que a gente pode auxiliar com a reflexologia facial? Vem comigo, ó. Bem aqui, ó, no meinho, nessa linha divisória do seu nariz, né? Que divide aí o lado direito com a esquerda, bem aqui no meio, a gente tem a representação da coluna. Desde aqui da base do nariz, onde ele encontra a testa, até a pontinha do nariz. E aí você vai massagear por um minutinho, pessoal. Faça esse trabalho aqui, um minuto, ó. Eu tô passando aqui o dedo sobre o nariz, sem machucar. Tem que ter uma pressão, porém, sem machucar. A massagem no rosto, ela é mais leve, tá? Não é a mesma pressão que a gente coloca no pé. É um pouco mais leve, tá certo? E aí depois nós temos outras representações de coluna no nosso rosto. Nós temos aqui, ó, do cantinho do olho, até mais ou menos, ó, na base do nariz. Dos dois lados, ó, a gente vai massagear aqui. Vocês vão perceber que aqui também é um pouco sensível, é meio dolorido. Então faz com bastante carinho um minutinho de estimulação nessa região. Eu vou perceber que aqui também é um pouco sensível. Então faz com bastante carinho um pouco. E aí